Não! Otário, vou te avisar Tem teleta de morto, canivar Você deixou ela de lado pra falar com seus amigos sobre as suas boitas chatas Ela deu preste, eu me abroço e medo Eu me fortaleço na sua falha Ela estava ali sozinha querendo atenção e alguém pra conversar Você deixou ela de lado, vai pagar pela bancada como quer Então! Se for já era Eu vou fazer do jeito que ela não vai esquecer Otário, vou te avisar Intelecto de cu é rola Você falou pra ela que eu sou louca e canto mal Que eu não preço, que eu sou marginal Que eu não tenho educação, que eu sou falo e balacrão Pra socialite, eu não tenho conversão Sei que isso tudo é verdade, mas Eu quero que se foda essa porra de sociedade Pra comer as coisas, eu sou limpinho Não sou como você, filho da puta! Se for já era Eu vou fazer do jeito que ela não vai esquecer Se for já era Eu vou fazer do jeito que ela não vai esquecer Valeu, Angar! Valeu, Chapinha! Valeu! Obrigada, gente! Vocês são foda, galera! A gente vai fazer Mais bagunça agora, fechou? Valeu! Que honra! Que honra! Valeu, Japinha!